Fala galera, tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade AlleyArts, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideia sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que tiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. Link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar. Fechou? Vejo todos vocês lá. É nóis, guys! Aqui em Rio, se você pode imaginar, Quito, Simple, Get Right, Nafany e NPL looking to take to the stage e secure a showmatch. Glory on the one and only Dust2 within. Team Brazil comes in here as an obvious fan favorite. The chants are already almost at about half volume. And let me tell you, 50% doesn't get you all the way there. This place, the roof might be blown off by the time we're done with this one. Taco, Fallen, Queserato, Insani, and then Benny, they look to take down Team World on this beautiful stage in Rio. Professor, quero saber com você. No último showmatch aqui no Brasil, o time do mundo não teve a menor chance. Fala pra mim, você vai trair hardá dessa vez? Não, não, não. A última vez era questão de vida ou morte. Aquele time não ia sair perdendo na trem. Mas agora é Dust2, galera nova, então a gente vai se divertir mais também. Muito bom, muito boa sorte, galera! Fala, galera! Quem vos fala é Leandro, do Retake.br. Seu novo portal de notícias de Counter Strike. Além de notícias, aqui você também encontra os melhores tutoriais para o jogo, incluindo bíndios, performance, FPS e configurações de volume e microfone. Perde tempo não, acessa aí. Retakebr.com.br Salva nos favoritos! É o CS2 na tela! IEM Rio 2023! Eu sou o Cobaya e estarei aqui na narração nesse dia de hoje. Ao meu lado, o Fred Bacon. E aí, minha fera? Salve, salve, Cobaya! Salve, fãs do CS! Pistol Round 5 de Igor no Pistol Round! Ai, ai, ai! Vamos embora para essa festa! Vamos curtir cada momentinho juntos por aqui! CS2 show match! Agora Brasil vs o resto do mundo! Vamos nos deleitar com esse CS2! Não é meu primeiro contato? Aqui, nessa narração. E vamos ver como é que vai ser esse duelo. Olha o Taquinho aí presente. Nessa investida pela varanda. Dual benetrações dele. Vai tentando contato aqui na curta distância. Esse CS2 abatido! Falem já leva o dele também. Olha o Nafane de olho na rotação. Vai tentando ali. Oxê! Ué, Nafane! Não derruba ninguém! O confronto. Chega o Vini. Já leva o dele também. C4 não foi colocada no chão ainda. Vai dar Zeus! Que beleza! Olha o Vini! Como é que vem ali o Insane é que fecha a conta. 1 a 0 para o Brasil! Primeiro adversário, né? Dá uma machucada. Confesso que a Rude a gente foi estranhando, né? Aqui nesse duelo. Olha a smokezinha pela primeira. O Cacerato dando o combate. Deita o 2 adversário. Chama na Mirona do KS. Que beleza! Vai fazendo ali a sua festa. Derruba bons adversários. Taco já dá o contato também. O Simbo vai deitando bonecos, meu amigo. AK47 nas mãos dele. Tentativa de clutch. Olha lá o Fallenzão! O AP90! Se deu a pera! Se deu a pera, professor! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Se deu a pera! Calma, professor Fallen! Se deu a pera, professor Fallen! Se deu a pera! Opa! Não, não, não! O Simbo tava de olho. Garante a bate ali. Pra cima dele. Sobrou no X1 agora. Será que vai dar Brasil? Olha a lag e a Vizora tentando combate o Simbo! Sem brincadeira! Dá na jaca! É ponto do resto do mundo! O Simbo tá de sacanagem! Quatro a bate! Que beleza, né? Ai, tá queimando! Tá queimando! Queimando! Toma cuidado, Gatinho! Pra queimar essas botas por aí. Concentração da equipe terrorista aqui no meio. Veio o combate avançado. Tem essa etapa avançada aqui na varanda. Gatinho White tá de olho. Olha o timing! Ai, ai, ai! Eu insano e não conseguiu fazer essa abertura. Investida pelo meio acontece. Todos os jogadores terroristas do NPL já veem o rasgante pra cima do Fallenzão. Um pouquinho ali no meio do caminho. O galera tá de olho. Nesse avanço pela varanda do NPL. Os caras tão dando a vida, pô! Olha lá! Vai tentando a trocação aqui a casinha. Essa zoada da K, hein? Esse é o feedback, Fred. Vou falar. Não sei. Não acostumei ainda, viu? Não estou adaptado. Ponto. O resto do mundo, 2x0 pra eles. O NPL deve ter recebido. É, é. Aí, né? Tá bom. Passa a sua graça. Olha a abertura aí do que está a cara azul dele. Vai tentando aqui o combate. Spray transfer. Não, conecta! Caramba! Olha o detalhe ali da... Olha o Danone. Eita! Calma, rapaz! Calma, né? Isso é hora. Essa hora. Não sei se faz bem, não, viu? Tá liberado. Tá liberado. Então tá bom. Olha a abertura aqui. O falezão tá vando de flash. É punido. A cobertura do Insane não foi das melhores. Ainda cego ele consegue trazer essa eliminação. Ao som da bateria brasileira. A gente vai curtir o Counter Strike 2, meu amigo. Olha aí, ó. Olha o homem como vem. Tá lá. A WP nas mãos dele. De olho aqui nessa movimentação. T4 já foi colocado no show. Cenário aqui de 3 contra 2. Vamos ver como é que tenta sair a comparação do equipe brasileiro. O Cacerato tá na curta distância, pronto pra dar o contato. Olha lá. A abertura dele no sapatinho. Vamos ver a Birona. Tenta o contato. NBL. Garante abate. Pega 1. Pega 2. Sozinho. Taco não garante o disparo. É ponto. O resto do mundo e o Simple provoca. Olha lá que danadão. O Simple gosta, né? Ele adora que a torcida esteja contra ele. Vai ganhando. Pra pelo menos ter umas pinzinhas. O Simple tá se achando, meu amigo. O que é isso, pô? Meu Deus. Deitou todo mundo. Novo meta, né? Tá aí. Até que o Teco não mete. O Cacerato na escaltezinha chamou na Eagle. Caramba. E esse sangue pulando na tela do cara, hein? Né? Chique demais. Chique demais. Eu quero ver aquela jogadinha da Smoke com a HE. Olha. O flashzinho também fica... Fica... Eita, vai operar. Não, não. Sai daí, Insane. Corre, Insane. Vai operar. Não, pelo amor de Deus. Insanezinho do céu. Ai, 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 ai. Tomamos a facada. Não. O Insane vai acabar sendo lambido ali. Tá liberado a patifaria. Gostei de ver. Já abriu 4x1. Nem plantaram o C4. Vieram pra cima. Depois também, né? Assim não pegam aqui o Varada. Vem até que o C4 garante dois abates. Já abre uma vantagem muito grande. O show match vai começando a ficar complicado. Se eles não começarem a atirar o pé do acelerador, quem achou que ia ter vitória do brasileirinho? Ai, meus galpões. Eita lá, calma. Não é possível. Confia. Olha esse efeito da flecha, velho. Toma. Meu Deus. Falenzão. Acerto do espalho. Falenzão. Depressão pra cima dele. Ele é agressivo. Encontra o primeiro adversário. É batido na sequência. A bateria brasileira vai fazendo, né? Ali a sua festa. Olha a tentativa do Kito aqui. Muito cego. Intentos combates. Smokos no meio do caminho. A Sissipo consegue a eliminação. Insane tenta o combate também. Sem sucesso. Já são dois jogadores brasileiros aqui. Faz uma aumentaçãozinha na smoke. Vem a flashbang. Ele vai testando a abertura. E desce o Kacerato. Levou o primeiro. Segura. Uma lata. O Kacerato. Fazendo a festa. Três eliminações pra ele. Olha o pontinho brasileiro na XM. Passa a faca. Se deu pera. Se deu pera. Que beleza, meu amigo. Cobrado. Cobrado. É isso aí, Kacerato. Um a um em facadas. Eita. 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 Alô. Alô. Meu Deus. Não sei eu contratar o Kacerato. Assinou. Confirvado. Kacerato. Imperial. O Sipo usando sozinho. Valeu uma aumentação pra cima dele. Ele acerta o disparo. Sem mira. Meu Deus. Ele que deu a facada. Um monstro. Sipo não está pra brincadeira. Pega um, dois, três eliminações. Meu Deus. O Sipo sabe nem brincar, né? Sabe nem brincar, pô. Tem que caçar ele. Tá liberado o facado. Agora tá miado. Eu gostei do nome da M4. Tá com o Kacerato, hein? Me desbane Gal. Me desbane Gal, né? Desbane o V2, na verdade, né? Salve pro V2. Aí, né? Olha aí. Pega ele lá, pô. Pega esse danado. Finalmente. Garantimos aí essa eliminação. Olha lá. Um salve pra galera de Goiás. Tá aí. O Rafael. E olha a bateria. Que clima, hein? Passa a faca do homem de novo. O Taco falou não, não, não. O que ele tá pedindo pra eu ficar quieto? Ah, tem que pontuar, pô. Os caras tão dando a... Ai, ai. Que isso, né, Fanny? Que isso, né, Fanny? Ai, essa tática não deu muito bom. Não é essa batida meio, viu? Foi o BT que passou a cal. Foi o BT que passou a cal. Batida meio. E fomos dizimados, meu amigo. Esse nosso coach aí não vai fazendo o serviço dele. Dá-lhe. Quer outra? Quer outra? Toma. 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 Eita. Lalo, Val, viu? O CS2. Cadê? Ué, veio. Ah! Deram um choque no taquinho, meu amigo. O CS2 aí, igual do Insane, não tá pegando. O C4 não tá instalada. Olha a defesa. Faleza, o Evine garante dois bons abates. Temos a chance de trazer o rodo de fusão direto, meu filho. Olha lá. Vamos pro ponto. Meu Gatwright aqui tentando encurtar. Molotov já queima. O Vini vai caindo. A casa é o Falenzão. Sozinho no clutch. Ai, ai, ai. Bora, Falenzão. Tá todo mundo contigo, meu filho. O cara entrou no buraco. É ele contra o Simple. Sai pra lá. Sai pra lá que eu tô aqui. Vai ficando difícil a situação do professor. Toca na C4. Olha o defesa direto. A garazinha do Simple. Aí dificultou. Aí dificultou. O Simple tá dando a vida, meu amigo. Tá dando a vida. Tá dando a vida. Vai, professor. Pega ele. Toma. Meu Deus, não. Pagada do professor. O Falzão acabou com o respeito. E eu acho que isso é crime, hein. Cadê a polícia federal matar o... Pagada do Gatwright. Vem a movimentação P90 nas mãos dele. Pra fazer esse entre nervoso. Segura o dedo. Taquinho. Meu Deus, vem a Molotov. Ele não consegue dar o combate. Agora sim, vem a abertura. Meu Deus, pega apenas o adversário. O sangue na defesa também não troca com o NPL. Bombe B todo dominado. Chega o carcerato pra salvar o brasileiro agora. É o... Eita. Eita, ganha do carcerato no próprio pé, meu amigo. Nossa senhora. Vem a passagem. Tá todo mundo certo. KS, Vini. Consegue boas eliminações. Olha a retomada. E tem que ir de milhões. E agora tá sozinho. Sim. Foi eliminado. É ponto brasileiro. Pela cara do BT, ele já entrou no modo certo. Dessa diferença toda. A movimentação escura. Baixa, olha o avanço. O carcerato na WP. Taquinho pega o primeiro. Chega o jogador. Não consegue encontrar. Ele disparou. O KS encontrado. Faleizão cravado no fundo ainda. Vem a abertura. Passagem varanda. Já aconteceu. Olha a pressão. O Kito pegou primeiro. Faleizão. Balança pra cima dele. Cheolho no segundo. Opa. Acertou. Esparo barato. Hum. Vai. Toma lá. A Gézinha vai sendo pressionada aqui. O nosso professor. Só situação de três contra três. Tem brasileiro chegando pelo fundo. Cravado no segundo jogador que vem aqui nessa passagem varanda. Esboquizinha no meio do caminho. Olha a abertura. Na funny. Faz a pescaria pra cima do Insane. Complica a vida do brasileiro. Bora, faleizão. É tu contra eles. Pra trás desse round. Só ele aqui nessa defesa. O taco faz a defesa ali da região do fundo. 40 segundos no relógio. Tem tudo esparo. Consegui conectar. A movimentação agora. Já fizeram a leitura, né? Avanço em direção. Tão dando a vida, pô. Estão dando a vida, jogadores do resto do mundo. Olha lá. Plantaram. Bomb site da B. Opa. Já pega essa informação. Ele vai tentar ocultar. Caramba, arma. Tem sombra, velho. Eu acho que eu vi sombra na... Olha lá. É. Abertura aí. Nas mãos. No simple. Ele já pega o primeiro adversário. Tá aqui sozinho. Agora pego de costas. Abatido. É ponto do resto do mundo. O que é isso, Vic Sander 5? Ó, no último round agora, nessa última metade. Tem neguei F90. Olha o seu. É... Tá difícil, né? Tá difícil esse danado desse simplezão aí querendo causar baguncinha. Bora, Insani. Tua família faleceu ali. Faz teu nome agora, meu filho. É teu momento. Olha o avanço do falinzão. Pegou o primeiro. Meu Deus. Esse ano tomou uma zeusada. Tomamos uma zeusada. Nada vai dando certo. Nada vai dando certo. Vem pressão pra cima do professor de pistola. Cego demais. Rasgado. Meu amigo, aqui tá dando uma zeusada, viu? Tá dando uma zeusada isso aqui, Fred. Quatro é pouco, hein? Meu Deus, velho. Tá difícil passar a corrida, velho. Olha lá. Vem a passagem aí pela varanda. Vão deletando todo mundo. O último jogador vivo é o Cacerato. E tá aí a primeira metade, meu amigo. É 11 a 4 pra eles. Fora. Ou a pavoro. A zeus e as facadas. O caia se não passa. O faca lá no Vila. Toma aí, ó. Toma lá. Respeita. Respeita o passar da faca nos cais. É, e aqui a gente vê que os jogadores... Lembro. Ele com a bandeira da Ucrânia aí, né? Gestos de solidariedade. A Ucrânia. E vamos embora. Pisco ao round, né? Já tá na tela aqui da segunda metade. Há na cara do professor C4. Não é fake, meu amigo. Olha lá. Entrada limpa no vomicide da V. Vamos ver como é que ele... Opa, olha lá. Câmera do beijo, né? Câmera dos românticos. Ali tem o primeiro contato pra cima do da fone rasgado. Ai, ai, ai. Bora, Cacerato. Pega um, dois. Ele e o Insane. Trazem boas eliminações. Pressão agora pra cima do jogador brasileiro. Jovem estrela do BBR. Pressão pra cima dele. Bora e Insane. Traz o pinto round, meu filho. O Nafane consegue a eliminação e tudo nas mãos dele agora. Taquinho. Ele agora que é um exímio lutador de boxe. Vamos ver se tá influenciando na qualidade do CS. E abertura balança. Pegou primeiro, mas a C4 foi desarmada, né? Nossa senhora. O ponto é da equipe do resto do mundo tá difícil pra gente, viu? Foi desarmada. A torcida gritou. Eu nem vi. Foi desarmada. Fala isso não, covai. Fala que o Pisson foi a gente. Não, foi nosso. Foi nosso. Foi nosso. É nosso. Foi nosso. É nosso. Brasileiro. É nosso. Vai, como é assim você me mata no coração. Todo mundo vai tentando surpreender o brasileiro e consegue. Olha lá o Kito. Já traz ali o primeiro abate. O Get Right ali, meu amigo. É o Joe Rumble, né? O Get Rumble. Fazendo aquela bagunça. Vai sucumbindo toda a equipe brasileira. O Kito chega nas costas. Rasga o cacerato. Eu senti falta aqui. Foi anunciado, né? E o coach do Raspe 1 seria o Banks, né? O bicho lá, o Kestezinho lá. E não vi, né? Não vi. Tá esse cidadão. E o meio a tapioca do chefe Dan passou mal. É. Não sei, meu amigo. Aí, né? Passou. Passou do ponto. O Gring chegou aí. Olha a X-Vang perfeitura. Entrada pelo meio. Vini. Garante aqui esse abate. Olha lá a smokezinha agora. Meu Taka é não. O Taka é só cagar. O meu Deus, você arrependeu. Agora sim, viu o NPL. Deixa o H-ezinha. Vai buscando essa informação. Não consegue encontrar nenhum adversário. Investiu em direção esse boom set também. Olha o Gat-Gat como ele tá lá. Ambo. Pega um, dois adversários. Tem mais jogador marotado por aqui ainda. Olha o Simpo onde tá. Olha o Simpo onde tá. Facada no cacerato. Não! Ele tá jogando. Tá dando a vida o Simpo, pô. Tá dando a vida. Pula em cima do corpo do brasileirinho. O ponto é do resto do mundo mais uma vez. 15 a 5. O Brasil nem no show match tem chance, Pobai. Simpo vai fazendo a sua graça com seu mouse wireless. Certo, né? Olha lá. Rafa, super lobo. Mas olha o Get-Ret onde já tá. Se perdeu ali na smoke. No meio da gaia também. Tenta o contato. Taca o pego dele. Faleizão também. Taquinho. Bora, taquinho. Pegaram o taquinho. Pegaram o taquinho. Cadê a cobrança. Beleza, insane. Traz ali um abate. É superioridade numérica. É da equipe brasileira. Cacerato marotado. Encontra o NPL vacilante por aqui. Tem apenas um jogador vivo. Agora é ele. Oh, Simpozão. Na moral, minha fera. Fique de boaça, né? Jogue de boaça por ali. Ele encontra o Cacerato aqui nessa... Não troca. O Cacerato não troca. O Cacerato não troca. Né? Olha a movimentação dele. Já pelo escuro baixo vai surpreender. Aqui a C4. Pegou o primeiro na sequência finalizada. Olha o Homem-Aranha aí. Agora no décimo quinto a gente vai tentando o modo sério, né? Vamos ver aí. Minha arma favorita, como é que ela vem? Opa, balaça. Pegaram o primeiro. Beleza. Cacerato. Tento contato. Dupla eliminação pra conta dele. O Fili já investiu ali em direção ao Bob Sight. É punido pelo Simpo. Sai pra lá, Simpoz. Sai pra lá, Simpoz. Cacerato de novo. Cacerato. Fazendo aí a sua festa. Ó, o Cacerato tá tentando, viu? Né? Ele tá se esforçando pra tentar trazer aqui esses roundzinhos. Se eu falo em fecha a conta, mais um... O WP de AW. O WP, boom. Aquela laranjinha icônica. Todo mundo conhece. E aqui no Showmatch a gente vai trazendo essas lembranças. Agora acompanhado dos jovens, né? Temos Insane. Cacerato. Ai, meu Deus. Cacerato. Carrega nóis. Falta oito ainda, Kubaya. É, falta muito ponto, meu amigo. Falta muito ponto. Olha o varado aí. Eu vi o Nath fazendo esse varado aí, velho, né? Causando essa bagunça. A galera explorando aqui. Também nesse Showmatch. Brasil versus o resto do mundo. Eu tô tentando acompanhar aqui. Vocês acham que estão passando por nossos parceiros dentes lá, viu? Ele ia ser o ponte, sim, né? Sim. Olha lá. Cadê ele, né? Eu pego pra cá. Eita, olha lá. A Molotov. O Wili consegue a eliminação. Cacerato e Fale trazem boas skills também. Mais um pontinho brasileiro. Mais um pontinho brasileiro. O que era um 10. Agora são apenas 7. Olha só a criança. Vem acompanhar o papai aí no ginásio de CS. Isso que é bacana, né, cobaia? Memórias sendo criadas. Ao invés de ser nos esportes convencionais, agora no nosso CSzinho. Ai, que alegria. Olha lá, a torcida gritando. Eu acredito, né? Eu acredito. Será? E aí, dá ou não dá? Dá, Fred? Dá. Tem que dar. Tem que dar. Beleza. Olha a passagem aí. Olha a Gaezinha lá, deixando tudo à vista. Vai ser um punido aqui pra... De novo, olha a abertura. Smoke agora tá valendo, mas é nada, meu amigo. Tentativa de passagem. Vire. Tenta recuperação ainda. Pega dois adversários. Tudo nas mãos do Taquinho agora. A WP nas mãos dele. Tem CTzinho. Queimando. Pressionado. O jogador brasileiro abatido. Vitória do resto do mundo no Showmatch. O Simpon dando a vida dentro do servidor. Vitória deles, Fred. Vitória dos caras. Cobalha não deu nem pro cheiro. A gente conseguiu fazer alguns pontinhos ali depois que começaram a trolar. Mas o Simpon já veio com um claro statement. Claro, declaração. Veio falando, meu amigo. Não vou dar chance. Quero sair daqui com a vitória. Eita, olha o contrato do Insane. Olha o contrato do Insane, Cobalha. Meu amigo, Insane e Cacerato. Dez mil reais. Beleza, hein? E beleza, hein? E aí, Fred? O que é que tu achou aí desse showmatchzinho, desse momento? Faz uma avaliação do torneio, né? Até agora, porque já já estaremos na final. Meu amigo, esse primeiro showmatch aí vai ficar esquecido, né? Um showmatch aí com 20 e tantos sounds. Ninguém nem se lembrou de jogar a Gaia dentro da Smoke. Ué, a gente viu agora o monte? O quê? O que é 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 que é